Infelizmente, a polícia tem que fazer o enfrentamento necessário A gente não permite, não vai permitir que nenhuma área Não só da capital, mas do Estado Esteja sobre as mãos, sobre o domínio de qualquer facção A título de não permitir a entrada do Estado naquele local A polícia, doutor Mário, não sai para matar Essa não é a orientação do secretário Essa não é a orientação do governador, do comandante-geral Da delegada-geral, do chefe das forças Agora, ela tem que, sim, se for agredida Tem que fazer o revídio e a injusta agressão Não pode permitir e tem que estar preparada para isso Tanto é que a gente tem investido muito, não só na valorização Mas na capacitação do nosso policial Para que ele esteja em condições de fazer enfrentamento Quando for necessário É lógico que não pode ser a irma Tem que ser uma repressão qualificada Por isso que eu também trabalho muito com essa vertente de prevenção Para evitar exatamente o crescimento ou o assédio A jovens ao crime organizado E a polícia tem sido cada vez mais confrontada Essa que é a verdade E aí o Estado realmente tem que se fazer presente O Estado tem que fazer força a isso E aí o Estado tem que fazer uma repressão Tem que fazer força a isso Então... É... Tem que fazer força a isso E aí